E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal? Que tal você ter suas redes sociais concentradas tudo em um só lugar? Confira comigo e melhor ainda, no link! Bom pessoal, o programa que eu vou apresentar hoje é o Friends 5 Esse programa você cria uma conta aqui no site do Friends 5 E aí você pode usar suas redes sociais, Whatsapp, Messenger, Skype, Gmail, Telegram Tudo em um só programa Ele tem para Windows, para MacOS e para o nosso Linux Para o nosso Linux aqui, ele tem o ApeMage e ele tem pacote para Ubuntu Para quem está em outra distribuição que não é derivada do Debian Pode usar o ApeMage, que aí vai funcionar Eu vou baixar o ApeMage aqui só para mostrar E ele fala aqui os passo a passo, que você vai baixar primeiro o arquivo Vai criar uma conta no Friends e depois você vai abrir o aplicativo Para quem for usar o ApeMage, então é só você dar dois cliques e fazer a instalação Como todo mundo sabe, eu vou preferir usar o pacote .deb, que é esse aqui Que é para Ubuntu, seus derivados, PopOS, Linux Mint, Ubuntu Gamepack, entre outros Todos que são derivados do Debian, você pode usar o pacote .deb Eu já baixei ele aqui, Friends 5.6.1 Eu já expliquei aí nos vídeos para você usar o .deb, que aí você vai dar dois cliques Eu vou mostrar aqui, esse cara aqui Para quem está utilizando o .dee Plasma No vídeo do pós-instalação do .dee Plasma Eu mostro como você vai estar fazendo para estar utilizando o .deb Vai estar passando aqui no cardzinho aqui em cima E aí ele já me fala que ele está com as dependências satisfeitas Não precisa de instalar nenhum pacote adicional Eu vou dar um install aqui, vou digitar minha senha de sudo Pronto, e aí ele já me fez a instalação Lembrando, se você está em outra distro, você tem que usar o pacote ApeMage O pacote ApeMage é um pacote executável Como tem lá no Windows, aqueles que você dá dois cliques E não precisa de fazer a instalação Eu prefiro usar os pacotes .deb Eu vou procurar aqui, ele criou aqui no meu menu Eu vou abri-lo e aqui está o nosso pacote Ele mostra aqui as redes sociais Discord, Whatsapp, Messenger, LinkedIn Tem outras aqui que eu não conheço Telegram, Skype São várias redes sociais que você pode estar utilizando Tudo dentro de um programa só E aí você pode criar uma conta Eu não lembro se eu já tenho Eu vou colocar aqui, criar uma conta Você vai digitar os seus dados Aí eu já retorno E aí é bem simples Você digitou as informações Aí ele só pede o seu nome, e-mail E uma senha Após isso ele já vai entrar nessa tela aqui Onde você já vai estar podendo Deixar selecionado aqui Se você quiser utilizar Eu vou tirar o Gmail aqui Vou colocar o Skype O Telegram Vou colocar o Instagram E vou colocar o LinkedIn Vou dar um Let's Go aqui E aí ele dá um agradecimento aqui Você pode usar ele gratuitamente Ou você pode assinar ele aí Você pode fazer um teste grátis No valor normal de 5,99 euros Ou usar um cartão de crédito E aí ele fala que seu período de teste Se encerra automaticamente em 14 dias Mas você consegue estar utilizando Sem estar fazendo esse pagamento O Whatsapp aqui é como se fosse um Whatsapp web Tem o Instagram Você pode estar colocando aí Eu vou colocar o Instagram do canal aqui E aí eu estou utilizando aqui O Instagram do canal Aqui para quem não sabe O canal tem o Instagram Vocês podem estar dando uma conferida lá Enviar publicações por aqui Porque o Instagram ele é mais para ser usado pelo celular Eu vou conectar o Whatsapp aqui Para a gente ver as funcionalidades que ele tem E aí você pode usar o Whatsapp Só que esses dias aí Um inscrito perguntou Se tinha algum programa que daria Para usar como videochamada Infelizmente aqui ele não dá Aqui dá para você só utilizar As suas redes sociais Como você utilizaria pelo navegador Tem o Skype aqui Tem o Telegram Tem o Instagram O Instagram do canal aqui O LinkedIn você pode conectar E se você quiser adicionar mais algum serviço É só você clicar Você clicar aqui no sinalzinho de mais E aí por exemplo Você quer os seus e-mails Você pode adicionar o Gmail O Skype Telegram O Discord Eu vou adicionar aqui o Discord Ele tem aqui umas configurações Para ativar notificação Ativar áudio Enfim Você pode estar dando uma conferida aí Ele tem o Trello Tem o Twitch Twitch Deck Custom Website Tem o Outlook E tem o Google Keep Que eu também não conheço Vamos ver todos os serviços aqui Olha Tem muito mais Tem GitHub Tem ICQ Esse aqui é velho Tem o Hangouste Hangouste chat Hipchat Então ele tem vários Várias redes sociais aí Que você pode estar utilizando Tudo em um só lugar Algumas funcionalidades Por exemplo O Instagram Que você usa no celular Para poder estar enviando Suas publicações Isso aí geralmente A política do Instagram Não permite fazer isso no navegador E se você ler o contrato Lá do Instagram Ele já fala Que se você utilizar Algum método Para estar utilizando o Instagram Pelo navegador Irregular E você pode ser banido Tá Tem outras formas Pelo navegador Aí você usar Uma extensão Mas você corre o perigo A mesma coisa É o pelo WhatsApp O WhatsApp Ele não Ele não dá Essa função De você Tá fazendo Vídeo chamada Pelo WhatsApp Web Então A maioria dos programas Eu acredito Que não vai ter Essa funcionalidade Tá Tem um WhatsApp Snape aí Mas Muita gente reclama Fala que não Não é possível Eu vou deixar o link Dessa página aqui Para você Poder tá Tá vendo aí E tá testando Esse aplicativo Eu achei interessante Eu já usei ele Muito tempo atrás Ele é bem antigo Esse aplicativo Eu já usei ele Muito tempo atrás Mas aqui É um meio De você ter Tudo concentrado Você não vai precisar De abrir O seu Telegram Abrir o seu Discord Ou o seu GitHub Você vai ter tudo Concentrado Em um só lugar Eu acho que já Facilita bastante Lembrando aí Que você tem que Criar uma Contazinha Ele só vai pedir O seu nome O seu e-mail Vai pedir Para você criar Uma senha E só isso Como Como todos Os aplicativos Aí você vai estar Você vai estar Autorizando eles A estar monitorando Aí Mas fica a seu critério Espero que tenha ajudado Espero que vocês Tenham gostado Um aplicativo Muito interessante Eu usei ele Já há muito tempo Atrás E aí eu vou até Deixar ele instalado Aqui Para poder estar Utilizando Ok Não esqueça De deixar o seu like De se inscrever No canal Ative o sininho E compartilhe os vídeos Com seus amigos Nas suas redes sociais Para você poder estar Ajudando o canal A crescer Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Tchau